Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Mais um Drops Vozes do Gigante por aqui, porque o Inter anunciou o reforço, né? Pelo incrível que pareça, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a ideia era não contratar, mas o Inter contratou, né? E a gente vai falar sobre isso, estamos falando sobre o Matheus Jussa, volante barra zagueiro, 24 anos de idade, estava no Oeste de São Paulo, onde disputou a última Série B e o Campeonato Paulista, que ainda está em aberto, né? Ele começou, mas não encerrou, tal como o Campeonato Gaúcho. Para repercutir comigo e entender um pouquinho melhor essa contratação, né? Comigo, o Alexandre Ernest, aqui do meu lado, e embaixo o Leandro Benz. E aí, gurizada, beleza? Bem? Beleza, tamo aí, né? Deixa eu perguntar para vocês, porque certamente vocês foram atrás, né? Eu particularmente, vocês acredito também, não conhecem o Matheus Jussa, né? Mas a pergunta principal é, não é quem é, mas por quê? Por que o Inter buscou um volante barra zagueiro para o grupo de Eduardo Cudim? Bom, falando com colegas lá da Embrensa de São Paulo, o Matheus é, não sei se a gente vai chamar de Matheus ou de Jussa, enfim, ou de Matheus Jussa, mas enfim, vamos lá. O Matheus Jussa é um híbrido de volante e zagueiro. Eu não vi ele jogar, mas pelas informações, me parece que é algo entre Bruno Fuchs e Musto. É um cara que sabe se jogando, um cara que tem inteligência para jogar, inteligência tática, tem boa velocidade, mas também vai para a porrada. É um cara que é forte, um cara que, enfim, pega pesado também quando precisa. Então, no meu imaginário, é assim, o intermediário entre Bruno Fuchs e Musto. Daqui a pouco pode ser a opção, a saída do Fuchs, né? A possível venda para a Europa e as expulsões do Musto. Daqui a pouco também que podem voltar a ser corriqueiras, né? Da Libertadores, enfim, do Brasileirão. Me parece que é isso, porque é um daqueles nomes surpreendentes, né? Que a gente não sabia da existência do Jussa, vamos ser bem honestos, né? Eu não viro jogar. Eu fui buscar informações junto ao colega de São Paulo e o que disseram foi isso. Então, no meu imaginário, é isso. O intermediário entre Bruno Fuchs e o Musto. É um troço interessante, né? Porque até no anúncio, no card de anúncio do Inter, né? Nas redes sociais, não aparece ali, né? O nome do jogador e tal e embaixo zagueiro, né? Aparece defensor. Então, me parece que tu tá corretíssimo. Vai ser essa mistura de zaga com volância e, assim, ó. O que eu até botei no meu Twitter, assim, eu fiz um compilado de informações do que as pessoas me falaram. Então, era o seguinte, o Chacho, ele precisava de um zagueiro canhoto pra ser reserva do Cuesta. Pelo menos é a primeira informação, não. Tá, vale também dizer, né? Que é um negócio de ocasião, né? Não tá pagando nada. Então, digamos, só o salário, não paga empréstimo. Deve ser baixíssimo, né? Deve ser baixíssimo o salário. É, isso. Até eu não tenho essa informação de salário e tal, mas, com certeza, deve estar na casa dos cinquenta, sessenta mil. O que eu acho é o seguinte, tem uma outra questão, ó. Não só o capa, tá? Não só o capa, quanto a direção e até o chat, eu tô olhando pra baixo porque eu tô lendo, eu tô passando as mensagens que eu recebi, tá? Teleprontor, teleprontor. Teriam visto, é, teriam visto ele jogar, tá? Cara, na boa, desculpa, eu não consigo, eu não consigo acreditar que o Chacho vê segunda divisão e conhece. O capa até acredito, né? O capa é a obrigação do capa ver, né? É, exatamente. Exatamente. E eu questionei, e eu disse, cara, vocês me desculpam, mas a pessoa que tá me falando, né? Eu disse, ah, tu me desculpa, mas então o Chacho é um orcaólico na décima potência. Aí o cara até me respondeu, mas parceiro, todo mundo faz isso aqui. Enfim, tá? Guardadas as proporções. Eu não acredito muito que o Cudê conhecia ele, tá? O que pode ter acontecido, Ernest, é o nome ter sido sugerido pelo capa, né? Isso. E aí ele ter assistido alguns jogos dele. Agora ele tá em casa vendo o jogo do Oeste, eu tenho minhas dúvidas. Não, é, porque senão, senão renova infinito, né? O cara que perde tempo vendo o jogo do Oeste e ainda acha um volante. E o futebol japonês que ele tá vendo esses dias aí também. É, é, o futebol japonês. Mas então é isso, ó. E aí é o seguinte, o bom dele é que o menino esse, o Matheus, ele poderia jogar como volante, tá? E também como zagueiro. Ele joga como volante porque ele tem boa saída de bola, o que é uma exigência pros times do Cudê. Eu tô lendo exatamente o que estão me dizendo, o que me disseram. Eu acho que o Zé Gabriel faz mais ou menos isso também, né? Tanto é que ele se afirmou tanto como zagueiro, mas ele fez toda como volante, né? Como camisa assim. Eu acho que o grande ponto que confere é que nós realmente não temos nenhum zagueiro canhoto no grupo, né? Exatamente. Fora, quem entra é o Moledo e quem é deslocado é o Bruno Fux, que não é canhoto, né? Então, faz sentido, né? E acho que o fato dele vir como defensor e a própria entrevista que ele deu pro canal do Inter, né? Ele disse que, bom, venham jogando como volante e, de fato, venham jogando como volante, mas deve ser usado como zagueiro, né? Então, acho que esse é o ponto. E outra coisa, né, Lucas? Enfim, se o futebol voltar esse ano no Brasil ainda, na América do Sul, as competições vão se acabar lá, uma em cima da outra, né? Vão ser, sei lá, três, quatro jogos na semana. Vai ser uma loucura. Vai ter que ter grupo, vai ter. Então, o Matheus Jussa, o Peglow, enfim, a pouco agulizada da base, vai ter todo mundo jogado essa vez agora. É, tanto que três foram promovidos hoje, né, inclusive. Foi a outra pauta do dia, que é o Leonardo Borges, que a gente trouxe no canal ontem, inclusive, né, sobre ele. Lateral esquerdo, 19 anos. O Juliano Fabro, né, que está indo e voltando toda hora, mas agora parece que é definitivo, né, volante de 21 anos. E o Vinícius Sobias, esse me surpreendeu, né, porque ele tem 16 anos de idade, né? Não lembro do último garoto de 16 anos que o Inter subiu. Mas a minha leitura é a seguinte. O Léo, tu mesmo já tinha trazido aqui no canal, que é para, já que estão liberando o Eric, né, estão dando outro espaço para o outro aí na base. Beleza, ok. Daí tem o Juliano Fabro, que é o seguinte, né, o contrato está acabando agora em dezembro, e o Cudê, o profissional precisa ver, né? Claro. O profissional precisa ver ele, ou das duas uma, ou realmente, então tá, chega dezembro, valeu, meu amigo, obrigado, bota a viola no saco e vai embora, ou então renova. E o Vinícius, assim, né, tem esse papo de Real Madrid aí, especulado em clubes da Europa e tal. Olha, quando eu mandei mensagem para uma galera perguntando que papo era esse, todo mundo respondia com o emoticon, aquele dos olhinhos para cima, assim, sabe? Aqueles olhinhos, assim, não arregalados, sabe? É o cara aqui, assim, o Léo de Mozart, que eles brincam aqui, né? Então, assim, cara, eu acho que é uma boa alternativa, eu acho que é legal trazer um guri de 16 anos, principalmente para trabalhar com o Eduardo Cudê. É um guri, acho que é um guri, né? É, porque é o guri, é o guri, a gente já viu que o Cudê gosta de valorizar a base, a gente já viu que o Cudê tem conhecimento, e ele está trabalhando arduamente, né? Com a questão... Porque tem, né? Porque não tem nada para votar. É, sem contar isso, mas ele gosta muito de scout, ele gosta muito de números, ele quer ver planilha. Fábio Matias falou isso para nós aqui, né, Alcolar? Então, assim, eu acho que são essas três leituras, né? Um para substituir o Eric, o outro que está acabando o contrato, tem que ver, e o outro pelo seguinte, vamos pelo menos dar o gostinho, né? Dá o melado para o guri pegar e dar uma lambuzada, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco vai sentir o ritmo, né? Mas daqui a pouco... Muita gente... Muita gente compara ele ao Michael, né? Lateral que jogou na Inter, jogou na Roma, jogou em vários lugares aí, né? E tem tudo parecido com o Michael. Lógico, ele tem 16 anos. Ele serve, né? Ele tem 16 anos. Falta muito ainda, né? Mas... Não, evidente. Evidente. Agora, uma curiosidade sobre o Jussa, estava vendo aqui a ficha de... Recuperando a ficha de 2017, o S0-inter-0, jogo na assunção do Inter de volta a Série A. Sabe quem era volante do Oeste naquele dia? Quem? Matheus Jussa? Wilson Matias. Meu Deus! Meu Deus! Essa tua informação é espetacular, hein? Muito bom. Falando em scout, eu estou com o scout dele aqui, ó, ele tem 24 jogos, né? Os 24 como titular, ou seja, ele era titular do Oeste, né? Por óbvio. Não fez gol, né? Tem uma resistência, cinco passes para a finalização, perdeu a bola 173 vezes, uma média de sete bolas perdidas por jogo, recuperou 245, ou seja, uma média de 10 por jogo, ganhou 54% dos duelos defensivos, né? Ou seja, de desarmes, rimos e divididas, e tomou 10 cartões amarelos em 24 jogos. Esse número me chamou a atenção, um número bastante alto, né? 10 cartões amarelos em 24 jogos. Menos que o Musto. Nenhuma vez. Menos que o Musto. Não, e... Me parece, pelos números, né? Lógico, eu não vi jogar, alguns lances, sim, mas não me chamou muita atenção. Me parece um desarmador, né? Um cara que vai lá e desarma, um cara que é bem defensivo mesmo. Carregador de piano. E falta, né? Desarma e falta. Tomara que não entregue muito a bola, né? Porque esse número de... Que vezes que ele foi desarmado também é grande, né? É, sete por jogo, é média. É. Tem um monte, cara. Pra dar um contra-pato é uma festa, hein? É. Não, mas não é nem só isso, né? Mas... Lembra o Williams? Lembra o Williams, o volante? Sim. É o Williams, ele roubava e perdia a bola. Por isso que a média era alta. Entregava em seguidinha a bola. Mas tu pega aqui, ó, Eu acho que de tudo, tá? Que tem que celebrar, já que a gente não conhece, o cara é titular do Oeste. Ah, mas o cara vai me correntear. O cara vai me correntear. É, daqui a pouco o cara vai me correntear. Como é que tu fala? Ah, é Ernest. Ah, é Ernest. Não, não é isso, cara. Ô, meu, porque se fosse reserva do Oeste, meu amigo. Ah, aí era tenso, né? Daí eu acho que ia ficar... O Meris, quando veio, era titular do Santa Cruz. Bom. O Urubeza é o Urubeza. Só pra lembrar. Tá bom. Colar, fecha? O que tu me diz? O que nós temos hoje, sexta-feira? Ah, nós temos nosso... Sem drops, né? Temos nosso entrevozes mesmo, falando sobre o Matheus Jussa, novo reforço do Inter, agorizada da base. Muita coisa aconteceu essa semana aí no Beira-Rio. A semana foi bastante movimentada. Venda de jogador, saída de jogador. Pote, fervo. Pô, tem tempo pra treinar fora, né? Covid. Covid, né? Os jogadores quatro, né? Eram quatro, eram sete. Teve nota oficial dizendo que não eram sete, que são quatro. Então, o Inter vai pra fora do Rio Grande do Sul, não vai. Então, tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. Uma hora vai ser pouco, né? Mas, tá apresentado aí, Matheus Jussa, né? É tudo que a gente sabe sobre ele. Esperamos pra ver mais, né? Deste atleta não internacional, quando o futebol voltar, se voltar. Mas eu sei que este rapaz aqui embaixo, ó, esse aqui, ó, ele tem um recado pra dar pra vocês. Como diz, Alexandre Ernst, né? Emulando, Eliana. Pô, faz aí, meu. Faz de novo aí que eu vou botar. Faz aqui, ó. Ó o Leandro mesmo. Aí, garoto. Inscreve no canal. Tem muita coisa boa, muita coisa relevante aí sobre internacional. É isso aí, curiosidade. Até da noite. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.